A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NA RAS CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá. E aí Nossa, eu também É muito difícil Vai lá, deve ser muito, né, mãe? Não, é tão difícil Vai lá no outro lado, fica no outro lado aqui. O cachorrinho já tá com fogo. Vai! Vem, vando. Vandinha, vando. Vando a chave, vem o chave. Vando, vem. Vando, vem. Vando, vem. Vamos lá. O Garrincha é o preto. O Garrincha é o preto. O Garrincha é o preto. O Garrincha é o preto.